Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu sou o João Menezes, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro Por que não fazer o caminho todo a comissão de drogas? É para propor a legalização A descriminalização eu apoio, mas parece meio caminho Por que não fazê-lo inteiro? Te contesto já Te contesto já A única palavra em estes debates que é eficaz politicamente se chama legalização O que acontece é que também temos que entender Que a legalização é uma expressão que despierta muitos temores Em as famílias E que é muito equívoca Porque é como se a um não importasse que a gente consuma drogas Ou como se as drogas não foram daño Temas que são complexos Eu por isso não sou partidário da palavra legalização Mas políticamente é o único que é eficaz Não há outra palavra para reemplazarla Mas o problema com a palavra é que o que tem que fazer Não é cruzarse de braços e dizer Que a gente consuma drogas não passa nada Ou a atitude libertária Eu não... Isso não... Em meio de uma proposta assim Uma sociedade termina dividida O que tem que fazer é regular Fazer o que se faz com o tabaco e com o alcohol Já todos sabemos que o alcohol é muito mais perigoso para a sociedade Que a marihuana Ou seja, não há ninguém no mundo que se atreva a dizer outra coisa distinta Que o alcohol é muito mais perigoso para a sociedade E o tabaco para a saúde humana Por outro lado Senhor presidente, muito obrigado pela presença aqui Uma pergunta talvez um pouco estranha para fazer para o senhor Mas certamente o senhor tem estado presente em várias conferências internacionais Conferências da América Latina E provavelmente trocando informações entre os presidentes e ex-presidentes Aqui no Brasil a gente não sabe direito qual é a visão da presidente Dilma Sobre a questão das drogas E é o que a gente quer saber é se o senhor sabe Não, é que os dirigentes políticos Em todos os temas que são tão incómodos, que são tão controversiales Todo o mundo está amarrado como a prejuicios Prefieren quedarse callados e agacharse O mesmo que está fazendo Obama Obama está sendo igual Le acabam de aprobar a legalização e ele prefere não falar Mira para outra parte O Departamento de Justicia de Estados Unidos Não há dito nada Como se não fosse com eles Sim, mas francamente O tema do tratamento forçado Sim é um tema de direitos humanos Que não se pode deixar passar Todavia o do incremento de penas Que é absurdo Porque é que 140 mil presos O quantos mais querem ter por drogas Têm 140 mil Estados Unidos tem mais de meio millão Pero O sea, quantos mais presos querem ter E se creem Estados Unidos já passou por meio millão Han reducido o consumo No Han reducido a violência No Ha sido efectiva En alguma parte do país No Ha sido um estruendoso fracaso A política dos Estados Unidos E o que querem fazer assim Quando Estados Unidos Empieza a devolver É fazer o que Estados Unidos Hizo E considera que é um fracaso Os cidadãos Todo o mundo É inaudito que Brasil Vaya em contramarcha O que os Estados Unidos Estão começando a reconhecer Que é um fracaso Aqui o vão tomar como política Como exemplo Como ideal E nada Os dirigentes políticos Têm que falar O de os políticos norteamericanos É inverosímil Que estén callados Todavia todos Pero é que não é uns e outros Não Os republicanos Os demócratas Todo o mundo se callou Todo o mundo se agacha E se esconde Pero Hay coisas de coisas Uno se pode callar Frente a legalização De la marihuana Pero frente ao tratamento forzado Não se pode Callar Quedar callado Isso é um tema De direitos humanos É um tema De dignidade humana Isso não se pode Dejar passar Isso é de los princípios De la civilización E de las democracias Isso não se pode Dejar passar Presidente Meu nome é Renato Filevi Eu gostaria de saber Se o senhor enxerga com temor Que os países como Estados Unidos e Brasil Vêm da regulamentação Tanto da maconha Quanto da folha de coca Como uma possível emancipação Dos povos andinos E do povo paraguaio Eu não sou E não sou Tão pretencioso Como dizer Que isso é uma emancipação Eu vou dizer isto Para que vocês sepan O que é a experiência O diretor De a policia De colombia Que se retirou Hace uns meses É a pessoa Com mais alto Prestigio Do país Com a imagem Favorável Mais alta E era o diretor De a policia E a entrevista Que deu O dia que se iba a ir Que le deu Ao maior periódico Do país Dijo Eu acho que ao mundo Se lhe está chegando A hora Para regular O consumo de marihuana O diretor De a policia De colombia O que mais batalhas Ganou contra a droga E contra os carteles De la droga Sale E com toda a franqueza Dice isso Então Não Isso é muito mais simples Que isso É um tema De sentido comum Isso não é um tema Marginal Ni pequeno Ni de um grupo É um tema De toda a sociedade Del mainstream Ou seja Que facemos Para que Não haia tanta violência Regulemos O consumo de marihuana Punto É assim de simples Não tem mais complicações Não tem que dar Grandes argumentos Não tem que explicar Muitas coisas E que quem O que ele fez Portugal O que ele fez Nada E eles não só Legalizaram a marihuana Legalizaram a cocaína Legalizaram E que passou Nada Se está desintegrando Portugal Pois não Eu não digo Em nenhuma parte Que por essa política Isso ocorreu Então Não tem que dar Tanta trascendencia É um tema De sentido comum É a pessoa O policia do mundo Que maiores victorias Tiene contra os carteles De la droga Sale E o dia de seu retiro Dice Isso Isso É que regular E o diz Tranquilamente Sin misterio Sin grandes argumentos Não se necessitan Grandes argumentos Eu acho que já Bueno Obrigado 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 Obrigado